As narrativas visuais têm uma característica bem específica. Elas lidam com uma relação de tempo e espaço. Elas são formas que, de 20 anos para cá, eu diria, ganharam força, ganharam intensidade e se tornaram mais utilizadas e mais conhecidas, porque é uma maneira de você, digamos, narrar, de você contar eventos, fenômenos, casos, situações, mas de um modo condensado, compactado. As narrativas visuais têm um caráter mais encapsulado, elas são pequenas, elas são ajustadas a esse momento que nós vivemos, pressionados pelo tempo, pela questão, principalmente, a velocidade com que a informação acontece, a velocidade com que nós produzimos o conhecimento. As narrativas estão ligadas à ideia de cotidiano. E o cotidiano não de grandes figuras, grandes personagens, mas de gente comum. Nós podemos dizer, gente do povo, as pessoas que fazem o dia a dia de uma cidade, de uma instituição, e que muitas vezes, na nossa hierarquia institucional, ou na nossa hierarquia cidadã, elas não são consideradas, não são vistas, elas ficam invisibilizadas. Você está lidando com, digamos assim, com um tipo de manifestação que não está, que se nega a ser institucionalizada, não está padronizada, e, portanto, deixa esse espaço em aberto como ferramenta para aprender, para experimentar.